Contamos também com a presença do vereador delegado Washington ao lado aqui do Gabriel. Delegado, como é que você vê hoje em dia a importância de uma ação solidária como essa ação social que está acontecendo aqui? O corte de cabelo, consulta, emissão de RG, primeira e segunda via, enfim, como é que você vê essa ação realizada hoje aqui em Redenção? Quero aqui parabenizar inicialmente ao vereador Gabriel Salomão por ter tomado a iniciativa de, junto ao governador Hélder Barbalho, ao Diden, que é a Diretoria de Identificação da Polícia Civil e também perante a Secretaria de Cidadania, através do secretário Igor Normando, está trazendo esse projeto social destinado a promover a identificação da população mais carente, bem como de estar promovendo projetos sociais destinados à inclusão social, a exemplo de cortes de cabelos, dentre outros, que por sua vez promovem a necessária inclusão social que a população carente tanto necessita e espera de nós, representantes do povo. E aqui está presente o Álvaro Chagas, que é papilocos roupista. E você, exercendo esse trabalho, você acha importante esse tipo de ação de cidadania, de solidariedade para a população? É muito valioso porque nós estamos documentando o pessoal do município. Veja, isso aqui porque vai pegar seu RG novo, porque essa carteira vai valer por 10 anos e está previsto chegar novas carteiras nossas, carteira digital. E você, hoje você é lotado em Belém ou é daqui de redenção mesmo? Lotado em Belém, na seccional da Sacramento. E está feliz em estar exercendo esse trabalho aqui no interior? Positivo, estou ajudando meus companheiros de redenção a fazer a documentação deles.